lidando com ela, que... Eu só sei o seguinte, o medo dele diz muita coisa, entendeu? Eu não conheço, não conheço ninguém nem próximo ao ministro Alexandre de Moraes, mas esses depoimentos das pessoas próximas dizem muita coisa. Ô, Faca, você estava falando do que chegou lá em São Paulo, São Paulo nos Estados Unidos, e eu queria ter te perguntado, o Trump vence lá ainda e ele vencendo lá muda muito aqui para a gente? Muda, muda. O Trump hoje tem o poder de aplicar sanções pela lei Magnitsky, que foi aprovada já há alguns anos atrás, ele pode aplicar sanções em qualquer violador de direitos humanos do mundo. Eles estão trabalhando numa lei que aplica essas sanções sem a decisão presidencial. O Congresso hoje, diante das provas que o Twitter apresentou, e agora essas provas que foram levantadas pelo Glenn e tal, e agora, tudo a materialidade do que aconteceu com o X, e agora um dos que está brigando para essa lei sair é o próprio Elon Musk. Determinaria sanções a todos os violadores de direitos humanos dentro e fora dos Estados Unidos. Ou seja, alguém da empresa americana que trabalhou junto com uma autoridade brasileira para violar direitos humanos, pode sofrer sanções americanas. O que são sanções americanas? Cancelamento de visto, bloqueio de bens. Está cheio de ministros do Supremo com dinheiro lá, com apartamento, com dinheiro fora. Eles podem sofrer bloqueio de bens. Sanções de Estado também? Os Estados Unidos poderiam parar de... Pode aplicar sanções econômicas ao Brasil também. Isso é possível. E às vezes nem precisa. O próprio mercado pode aplicar sanções. Como é que o mercado aplica sanções? Tira o dinheiro. Isso que fizeram aí de bloquear o dinheiro da Starlink, isso daí vai fazer confisco. Trouxe consequências? Uma das consequências é o confisco cruzado. Pelo tratado americano que existe, que foi violado, tratados comerciais, o Elon Musk já está pedindo o confisco cruzado lá fora, de confiscar bens da União Brasileira lá fora. Que bens que o Brasil tem lá fora? Deve ter uma porção, mano. O principal bem que o Brasil tem nos Estados Unidos é os 250 bilhões da Reserva Cambial Brasileira, que estão em títulos do governo americano lá no Fed. Uma ordem de bloqueio vai lá e bloqueia. Um bilhão, dois bilhões, bloqueia o dinheiro. Pode bloquear imóveis brasileiros. O Brasil tem uma embaixada bonita em Washington, tem um consulado bonito lá em Nova York. São imóveis. Pode ser bloqueados. Ué, o Maduro não perdeu o avião dele agora? Foi por isso que o Elon Musk comentou, então, vou tomar seu avião. Não, ele brigou assim, o Lula que se cuide, é capaz de ele ter que voar comercial. O cara não falou isso à toa, ele já está nas cortes lá, pedindo bloqueio cruzado. Confisco cruzado de bens da União Brasileira, do governo brasileiro. E isso por conta do... Porque para ele e para o direito internacional, e para os tratados que o Brasil assinou, internacional, comercial, isso é confisco. Porque a Starlink não tem nada a ver com o X, cara. Nada. Nada, nada. Não são coligadas, controladas, nada. O Elon Musk é acionista do X, e ele é acionista de 42% da Starlink. É outro grupo econômico, não é o mesmo. É que nem eu ser acionista da Ambev, e ser acionista das lojas americanas. Uma não tem ligação com a outra. Um acionista tem uma e tem outra. Não são coligadas, controladas, nada. O acionista de um tem 40% da outra. Não é nem controlador, não é nem majoritário da SpaceX, ele tem 40%. Tem um monte de gente que é sócio dele. O Peter Thiel, a Google, bilionários mundiais. Que hoje estão aí, por aí, gestores de fundo, Fidelity, que são donos da SpaceX. Esses caras estão hoje falando com os colegas investidores dele que o Brasil não é seguro. Então, de onde vem as sanções? Os investidores podem resolver, tá bom, eu vou vender minhas empresas no Brasil. Pá, isso aí. Pronto. É perda de investimento para o país. Uma decisão. Que não precisa o governo aprovar. Os vastos investidores se uniram e falaram, vamos sair fora desse bananal aí que é o Brasil. Essa banânia. Mas o Trump ganha? Eu acho que tem chance boa dele ganhar. Ele vinha muito forte. Estava, teoricamente, decidido já. Se ele vier, ele vai aplicar as sanções imediatamente. Você fala porque a Kamala virou o jogo ali, né? Pelo menos a visão da política ali. Ela estava bem tranquila. Acho que não ia ter complicações, mas agora a gente percebe que mudou um cenário lá. Não é o Biden. O sistema quer botar ela.